Muito tempo que eu ouço dizer que a minha vida eu devo a você Que eu tenho que aproveitar, mas sempre tenho hora pra voltar Às vezes brigas que parecem prever que o mundo vai acabar E às vezes discussões que não nos levam nem um lá nem cá Mas sempre que eu preciso de um ombro, amigo, um abraço, eu conto contigo E sabe quando eu paro e penso, eu lembro em ti que eu encontro um abrigo Qualquer dia, qualquer hora, estar contigo é deixar a solidão Ir embora Qualquer dia, qualquer hora, estar contigo é deixar a solidão Ir embora Ir embora Ir embora Ir embora Irwa É, eu sei, é verdade, eu cresci e aprendi com tudo que vivi Mas não sei o que faço se você não estiver sempre aqui Às vezes brigas que parecem prever que o mundo vai acabar E às vezes discussões que não nos levam nem lá nem cá E sabe quando eu paro e penso, eu lembro em ti que eu encontro um abrigo Qualquer dia, qualquer hora, estar contigo é deixar a solidão Ir embora, qualquer dia, qualquer hora, estar contigo é deixar a solidão Ir embora Ir embora, qualquer hora, estar contigo é deixar a solidão Legal, esse é o som do Gabriel Sá, já vou mostrar aqui o primeiro álbum dele Esse aqui já tem dois anos, né, Gabriel? Isso aí tem, isso aí já tem... Já é quase um senhor de idade Cara, e tu começou a compor com 14 anos, né? Comecei, comecei novinho, né? Mas já vem de uma família de músicos, como é que iniciou esse teu contato com a música, cara? É, graças a Deus, assim, eu sempre... Vou tirar aqui Por favor, fique à vontade Eu sempre respirei e vivi música Desde pequenininho e desde antes disso, assim Sou filho de músico, sou neto de músico, sou bisneto de músico Então, não começou em mim, espero que não acabe em mim Cara, e tu já está preparando o segundo álbum, como é que está isso? Estou, estou Agora com 19 anos, agora bem mais velho Ah, não, agora sim, agora sou um senhor de idade, agora estou maduro Pois é, o segundo disco está vindo aí, devagarinho Tem algumas coisas que já estão compostas, já tem algumas ideias de nome, de batismo Para esse segundo trabalho Que é um segundo trabalho que eu pretendo fazer um pouco diferente desse, assim Chamei gente para produzir, gente para tocar junto Porque nesse primeiro tu tocou praticamente todos os instrumentos Ah, fui fominha, né? Mas tu usou software de produção ou tu tocou instrumento mesmo? Tocou bateria, tocou baixa? Eu gravei, gravei todos os instrumentos da pré-produção Aí na hora da bateria, como eu não sou baterista, eu usei aquela roubalheira lá de gravar no computador Foi no software daí E o resto, os instrumentos de corda eu toquei todos, assim Mas os vídeos que tu tem, tem uma banda que te acompanha, né cara? Em vídeo e no teu show também te acompanha a banda? Como é que funciona na hora do ao vivo? Tem, é, quando tem cachê para todo mundo, tem banda E aí os caras que me acompanham são os meus melhores amigos, desde sempre E aí eles quebram esse galho fazendo, reproduzindo essas maluquices aí E só falando um pouco mais desse disco, o terceiro sinal que tu lançou em 2012 Tem também uma arte muito bem cuidada, inclusive tem o Duda Kruger aqui, que é tatuador, não? O Duda Kruger é o cara que é o culpado pela minha avó me odiar, né? É o cara que fecha o tatuador no meu caso Aí toda vez vai lá no... O cara que faz as minhas tatuagens, aí eu achei... Aí fez a arte do disco daí Se tá marcado em mim, não tem porquê não tá marcado na capa do disco Aí convidei ele para desenhar Ele aceitou e ficou... E a tua ligação, cara, desculpa, com o teatro, tem alguma ligação? Porque na capa do disco, né? Tem aqui, né? Alguma coisa ligada ao teatro, né? Na verdade isso foi uma menção ao fato de ser, assim, talvez a minha primeira aparição E no teatro tocam, né? Três sinais antes de começar um espetáculo E aí o terceiro deles indica que, ó, tá começando e aí vem coisa nova Por isso o disco foi batizado de terceiro sinal Esse é o... Legal! Cara, quero agradecer pela presença no Radar desta quarta-feira Boa sorte nesse novo disco E o Gabriel tem show hoje, daqui a pouquinho ele vai sair daqui Tomar um banho Tomar um banho, claro 11 horas da noite no Roster Café, na Joaquim Nabuco 288, na Cidade Baixa E a semana que vem, quinta-feira que vem, às 8h30 da noite Ele se apresenta lá no Araújo Viana Na premiação do Açorandos Que é a maior, né, festa da música gaúcha Vamos curtir mais um som para finalizar a tua participação de hoje Quero agradecer a tua presença, cara Muito obrigado Tom de som Sorri Faça o que puder fazer pra enxergar O que o mundo lá fora tem pra te mostrar Me dê a mão Vamos correr o mundo e viver Segundo a segundo Todos temos sonhos E eu ainda vou lutar pra conquistar os meus Se quiser acreditar, venha comigo Se não, adeus Hoje eu serei mais forte, vou acreditar em mim Eu nunca quis que fosse assim Mas sempre tem um jeito de sorrir, sonhar, viver e ser feliz Mas sempre tem um jeito de sorrir, sonhar, viver e ser feliz Muitas vezes eu vou ter que te falar Que todos temos planos e algum motivo pra sonhar Todos temos sonhar E eu ainda vou lutar pra conquistar os meus Se quiser acreditar, venha comigo Se não, adeus Hoje eu serei mais forte, vou acreditar em mim Eu nunca quis que fosse assim Mas sempre tem um jeito de sorrir, sonhar, viver e ser feliz Mas sempre tem um jeito de sorrir, sonhar, viver e ser feliz Mas sempre tem um jeito de sorrir, sonhar, viver e ser feliz Mas sempre tem um jeito de sorrir, sonhar, viver e ser feliz Mas sempre tem um jeito de sorrir, sonhar, viver e ser feliz Mas sempre tem um jeito de sorrir, sonhar, viver e ser feliz Mas sempre tem um jeito de sorrir, sonhar, viver e ser feliz Mas sempre tem um jeito de sorrir, sonhar, ser feliz O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Essa música faz parte do novo disco do Rafuagem, que vai ser lançado o mês que vem, em maio deste ano. O álbum também conta com as participações de MV Bill e MCida. Era isso, então. O programa de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que esse programa é reprisado às duas horas da manhã. Continuem ligados na programação ao vivo aqui da TVE. Logo após o radar tem o Cidadania e depois tem o Jornal da TVE, segunda edição. Valeu? Até mais!